Você está ouvindo o devocional diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 28 de setembro Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco, e achareis João 21, 6. Pescadores habilidosos pescando na hora certa e da maneira certa, e não pegaram nenhum único peixe. Depois de uma noite inteira de pesca, um estranho na praia gritou se eles tinham algum peixe. E eles tiveram que responder, não. Que confissão humilhante foi essa para os discípulos. Mas também foi muito instrutivo. A necessidade de nos libertarmos da autossuficiência e do orgulho através da descoberta da nossa própria incapacidade. Deus pode dar uma rede vazia em nosso trabalho diário, ou em nosso lar, na igreja, ou em nossa alma. Todo o nosso trabalho parece ser em vão. Portanto, puxar redes vazias não é em vão quando o Senhor usa esforços infrutíferos para ensinar que sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Portanto, uma rede vazia é uma bênção daquele que está na praia, observando você trabalhar, garantindo que você não pegue nada, e preparando você para receber provisão dele. O Senhor Jesus emitiu uma ordem e uma promessa a estes discípulos indefesos. Lançai a rede e achareis. Eles não deveriam parar, porque não tiveram sucesso, e esperar que o peixe pulasse para dentro do barco. Deveriam agir sob a ordem do mestre, e de acordo com sua prescrição precisa. Do lado direito. Seguindo a ordem está a promessa, e achareis. Eles não o encontrariam por causa de habilidade própria, mas por causa da promessa dele. Ordem e promessa muitas vezes andam juntos nas Escrituras. Eclesiastes 11, 1 exorta. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Gálatas 6, 9 encoraja. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Continue, não com autossuficiência ou desânimo por causa de sua fraqueza, mas tornando-se mais dependente de Deus, e esperando em sua palavra. Jesus disse, Buscai e achareis. Mateus 7, 7. Por mais incapaz que você seja, esta palavra permanece verdadeira. Sua ordem e promessa andam juntas, e ambas são verdadeiras. A ordem obrigou os discípulos a obedecer, e a promessa foi cumprida plenamente. Através de uma rede vazia, Cristo proclama, Sem mim, nada podeis fazer. Através de uma rede cheia, Ele clama, Confie em mim, para usar e abençoar você, do meu jeito. Se Cristo lhe ensinar essas duas lições, você pode agradecer a Ele, por ambas as redes. Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br. www.edempublicações.com.br